A cara do pai Henrique Castelli comemora aniversário da filha e publica clique raro Dá sentido ao meu mundo Bom dia Ei, papai chato, pode me acordar? Bom dia Parabéns Nesta segunda-feira, 11, a filha mais nova de Henrique Castelli, Maria Eduarda, está completando mais um ano de vida E o papai coruja é só alegria e orgulho Nas redes sociais, o ator compartilhou uma sequência de clíquos da pequena, desde o nascimento da menina E fez um textão pra lá de especial, com homenagem comovente No dia em que você nasceu, conheci um amor maior que a própria vida e que será mais eterno que o tempo Prometo te proteger, amar e cuidar do teu coração todos os dias da minha vida Eu te amo Porque filha, proteger você é a maior missão da minha vida e a razão de toda a minha paz Iniciou ele Eu trouxe você para o mundo, mas é você que dá sentido ao meu Minha pequena levada e amada por todos Onde chega leva luz e alegria Que Deus te abençoe sempre e saiba que papai estará sempre aqui pra você e por você Finalizou o bonitão na legenda das imagens Diversão Recentemente, Castelli dividiu com os seguidores um momento bem divertido ao lado da herdeira No Instagram, o galã, que está no ar na reprise de Flor do Caribe, na Rede Globo Surgiu todo sorridente ao lado da filha, se divertindo bastante ao som de do rapper Potsmok Dançando a canção Vachuk Novo Boat Love, os dois surgiram fazendo uma coreografia ensaiada, combinando os passos Começou a bagunça, disse ele no Instagram Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe